Tenha uma meta em sua empresa, aonde você quer chegar. Escreva essa meta e coloque um número. Dois, coloque uma meta em serviços também. A meta não é só numérica, como missão e visão da empresa, saber aonde chegar em um prazo de validade. Nós precisamos, quando tratamos de serviço, termos uma missão de serviços, que a da Disney era exatamente fazer as pessoas felizes. Agora, o que eu vou fazer para fazer as pessoas felizes? Aí a sugestão que eu dou é, escreva os seus valores, escreva as atitudes e os comportamentos que você sabe que dão certos hoje. Porque os seus valores são imutáveis, as atitudes e os comportamentos variam de acordo com os tempos, assim como o padrão de qualidade. Então, coloque isso no papel, selecione as pessoas que são capazes de entregar isso, a partir daí, treine essas pessoas com essas habilidades e depois, muito importante, treine as suas lideranças para reconhecer atitudes dentro da empresa. Porque as atitudes reconhecidas, elas são repetidas pelos colaboradores. E aí, dentro desse contexto, eles estarão envolvidos. Com esses passos, nós já temos uma empresa bem diferente no quesito serviço. Porque quando você vai embora de uma empresa, fica uma palavra só, que é um sentimento. E ele é positivo ou negativo. Dependendo desse todo, se houver uma falha, um detalhe fora do lugar, o sentimento é negativo. Por isso que a Disney não se permite errar em nada dentro desse processo. E se ela erra, ela corrige. Então, dentro desses passos, estar pronto para enxergar o erro e corrigir o erro imediatamente que ele acontece. Se você me permite, para concluir, a Disney hoje tem 170 mil colaboradores, aproximadamente. Eles costumam dizer, nós temos 340 mil ouvidos. E eu perguntaria para você, quantas empresas, ou melhor, quantos ouvidos a sua empresa tem? Quantos ouvidos as empresas têm? E aptos a escutar os problemas, escutar os clientes, trazer para dentro de casa e desenvolver uma solução e entregar imediatamente uma solução. Isso é inovação. Quando nós falamos da inovação dentro do Aldizia, nós falamos disso também.